Oi, gente! Aqui é a Carol do Blog Garoto Bibliotecário e eu estou aqui com a minha prima Amanda. Oi! E a gente vai gravar uma tag muito legal, que é testando sua prima. Olha! E eu espero que vocês gostem. Então, vamos começar? Vamos lá! Então, vamos lá! A minha pergunta é, o que ela não vive sem? Eu acho que ela não vive sem livros. Eu não vivo sem... Livros. O que ela mais gosta de fazer no seu tempo livre? Ler. O que eu mais gosto de fazer no meu tempo livre é ler, porque ler é fita. Qual o animal favorito dela? Cachorro, eu acho. O meu animal favorito é cachorro, apesar que eu gosto de muitos, mas é cachorro, gente. Com o que ela não pode sair de casa sem? Maquiagem? Sei lá. Batom? Não sei. Eu não saio de casa sem celular. Não saio. O que você tem em comum com ela? A gente gosta de... do mesmo gênero musical, mais ou menos. Qual que eu tenho em comum com a Amanda? É o gosto musical, que é bem parecido. Qual cantor ou banda favorito? Cantor, eu não sei. E banda é Nirvana, obviamente. Meu cantor preferido é Demi Lovato. E minha banda, claro que é Nirvana. Qual o seu suco predileto? Tipo, o sabor de suco predileto. Eu não sei. Eu acho que... Melancia. Meu suco predileto é maracujá. Qual esporte físico ela pratica? Nenhum, porque ela não é sedentária. Eu não pratico nenhum esporte. Eu pratico com a mãe. Qual a exceção do ano que ela mais gosta? Inverno. Porque inverno é inverno. Minha estação preferida do ano é inverno, porque inverno... Tão legal inverno, gente. Agora é minha vez, então vamos lá. A primeira pergunta é... Como ela se autodefine? Eu acho que ela se autodefine Gasparzinho. Como eu me autodefino? De jeito nenhum. Não me autodefino de jeito nenhum. Qual tipo de música ela curte? Qual tipo de música ela não curte? Ela curte rock, porque ela é metaleira. E um tipo de música que ela não curte é funk. Ela não gosta dos pancadão, gente. Não gosta. Meu tipo de música preferida é... Funk. Mentira. É rock, mas eu gosto de tudo. E o que eu não gosto é funk, porque eu odeio funk. Qual o chocolate favorito dela? Eu não sei. Eu acho que sendo chocolate pra ela, tá tudo certo. Meu chocolate favorito é... Sonho de Malsa. Muito bom. Qual o refrigerante favorito dela? O refrigerante favorito dela é Guaraná. Eu acho que é isso. Acho que eu acertei. Meu refrigerante favorito é Guaraná, mas eu não bebo mais, porque agora eu tô lá. Qual a data de aniversário dela? Só a gente se como poderia esquecer. É dia 23 de outubro de 1996. Minha data de aniversário é 23 de outubro. É, o que ela prefere? Tênis, sapatilha ou salto? Eu falei ao contrário. Mas o que ela prefere é tênis. Ela vai pedir tênis e... É tênis. Eu prefiro tênis e é tênis porque tênis é vida. Qual o time dela? Ela é corintiana? E é isso. Ela é corintiana. Meu time é Corinto. E a última é qual o tipo de filme preferido dela? O tipo de filme preferido dela, eu acho que é... Não sei, gente. Eu só não sei. Meu tipo de filme preferido é comédia, romance, comédia romântica. Essas coisas aí, mas todos os filmes, né? Por aí. Então, gente. Hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like, que nos ajuda muito na divulgação. Se inscrevam no canal pra receber os próximos vídeos. E eu queria mandar um beijo pra minha amiga linda, maravilhosa, Amanda Linderman. Beijo, Amanda. Você é linda. Um beijo. Espero seus livros, tá? Que você me prometeu. Eu tô cobrando. Ah, eu tô fazendo você por causa da Amanda. E um beijo pra quem? Bruna, linda, maravilhosa, princesa. A nossa pessoa que filhou do outro lado da câmera. Um beijo, Joana. Linda. Tchau. Foi isso. Um beijão, gente, pra vocês e tchau. Tchau. Você não me ama. Claro que eu te amo. Não, você não me ama. Você é uma DR. Você me chamou de Gaspar Vinho. Eu te dou... Isso é bonito. Tem de mil chocolate preferidos. Eu que esqueci agora. Sou eu demais. Mas eu tenho racismo com o meu pão de pele. Não é racismo. É racismo. Você já me ajuda as partidas. Como que você esqueceu que Demi Lovato é minha cantora preferida? Porque Demi Lovato é minha cantora preferida. Porque Demi Lovato é do Cape Rock. Cape Rock foi uma parte que passou na nossa vida. Na minha, não. Godinus Brothers. Godinus Brothers. Ah, Restart não. Restart foi... Só eu não droga, Carol. Desculpa. Não atrevo. Você não me conhece. Você não me ama. Você que não me conhece, não me ama. Obrigada. Desculpa, nunca mais vou errar, juro, prometo, ó. Comi um ano preferido. Hum? Do chocolate. Feijo aberto. Hum, porque é minha cantora preferida. Ah, Demi Lovato. Linda. Gente, a mão na boca da água. Tchum 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 tchum. Tchum 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 tch Obrigado.